A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro. Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping. A cada R$ 300,00 em compras, concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks e de cinco vale-compras no valor de R$ 5.000,00 cada. Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado. Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família. São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você. Grand Plaza Shopping, sempre ao seu lado. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas. Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping. A cada R$ 300,00 em compras, concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks e de cinco vale-compras no valor de R$ 5.000,00 cada. Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado. Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família. São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você. Grand Plaza Shopping. Sempre ao seu lado. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. Venha visitar a tradicional decoração de Natal da Kennedy e fazer sua encomenda para a ceia. Com pratos elaborados com carinho e os melhores ingredientes. Bacalhau ao forno, pernil assado com farofa e batatas curadas, lombo recheado com erva doce, salmão ao molho de maracujá e muito mais. Faça já sua reserva. A Kennedy deseja a todos um Feliz Natal e próspero 2017. Ligue 4330 5443. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já cliquemec.com Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping. A cada 300 reais em compras concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks e de cinco vale-compras no valor de 5 mil reais cada. Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado. Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família. São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você. Grand Plaza Shopping. Sempre ao seu lado. Ao meu lado agora o Maurício Manieri, o grande artista dessa noite, com a Isabela Stein, nossa companheira de TV Mais. O Marquinhão aqui, que impressionante a cara de um e do outro, né? Incrível, Maurício. Boa noite, queridos. Boa noite, Maurício, Isa. Muito bom estar com vocês. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui nesse evento tão bonito da Assisa, né? Eu estou ali ao lado aqui da minha mulher, do Marco. E é um momento muito feliz, né? Eu, particularmente, adoro o Natal. É uma das épocas que eu mais gosto do ano, assim. E poder hoje fazer o show, né? Para as pessoas com a orquestra vai ser maravilhoso. Vou estar com a minha banda, né? E vou estar com a orquestra. É simplesmente inesquecível para mim. É, particularmente, assim, muito legal, muito gostoso. Estou muito feliz. E a gente sabe que era um desejo da diretoria da Assisa, já de alguns anos, de tê-lo aqui, né? Sim. E eu estou muito feliz, agradecer novamente a todos da Assisa, né, amor? O Ebson, o Piva. Sim, o Piva. E as pessoas foram muito queridas conosco. Fiquei muito honrado. Já é um evento de tradição aqui na região, né? Na cidade. E quando eles me convidaram e deu tudo certo, eu realmente fiquei muito feliz, muito contente. É a primeira vez que você se apresenta com a orquestra? Não, eu já me apresentei esse ano várias vezes, né? Eu fiz uma turnê aqui no Brasil, acompanhado de orquestra. É uma delícia, né? É muito gostoso. Eu fico me sentindo meio franquicinato, sei lá, uma onda meio assim, sabe? É uma coisa muito gostosa, maravilhosa. É sempre um desafio, né? Porque aí você tem muitos instrumentos, né? Tem muitos músicos acompanhando. Sim, são músicos de primeira e isso é uma qualidade, né? A direção também do maestro é de primeiríssima. Então é algo que realmente está me deixando muito contente, muito feliz. Como eu digo na minha música lá, nós vamos viver um momento inesquecível, né? Com certeza vai ser um momento que vai ficar marcado para sempre na minha memória. Muito gostoso. Isa, boa noite, linda. A gente sabe que é um momento importante, que é um momento de Natal, né? E nesse momento a gente precisa sempre valorizar. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância do Natal para a família. Bom, eu e o Maurício, eu acho que hoje em dia um dos artistas que mais divulgam a família em redes sociais é o Maurício, né? Independente do Natal, eu acho que o Natal é um momento em que a gente fica mais sensível, que a gente tem um olhar um pouco diferente das pessoas que a gente ama, das pessoas que não estão mais conosco. Então eu acho que essa noite vai ser... Eu vi o Maurício ensaiando as músicas de Natal lá em casa e eu me emocionei. Nem entrei dentro do estúdio, a gente tem o estúdio em casa e ele estava ensaiando as músicas de Natal. E aí começa a passar um filme na minha cabeça, em primeiro lugar por gratidão, por nós estarmos aqui hoje, né? Todos nós reunidos para viver esse momento. Mas eu acho que a família é a base de tudo, né? Família é a base de tudo. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, estarem comigo, pela família do Maurício, a dona Clarice, os irmãos. Que vão vir aqui hoje também. E um dia como esse, como a Cisa proporciona para todos poderem vir aqui de graça, né? Quer dizer, assistir um espetáculo, como o Maurício disse, de primeiro mundo, né? Com a orquestra sob a regência do Maestro Abel. Uma orquestra fantástica. O Maurício que ensaiou músicas natalinas especialmente para esse evento. independente do show que ele vai fazer, das músicas, dos sucessos, da carreira. Vou cantar até a Ave Maria de Guno. É uma surpresa. Pode vir, gente. Vou cantar a Ave Maria de Guno. Vou cantar a Ave Maria de Guno. Lindo, lindo. Nossa, que lindo. É, então é um momento muito emocionante. Como eu estava falando, o Natal, para mim, é um momento muito especial. Um momento para mim que lembra da minha família. E é o nascimento de Cristo, né? Então, para nós, é uma honra muito grande. E agradecer a Deus por estarmos hoje aqui. Poder cantar para Cristo também. E fazer para a galera toda aí. Vai ser demais. Falando em família, na música O Pôr do Sol, que você fez homenagem ao parto, ou quando a Isabela ficou grávida. O nosso querido Marquinho, ele sobe ao palco, né? Já está se acostumando. Nós teremos aí uma continuidade na carreira, não só do Maurício, mas do filho. Porque ele adora o microfone, ele quer já subir no palco. Antes de começar o show, ele já queria subir. É verdade. Não é verdade? Pergunta para ele, Edmira. Ele sabe responder. Pode perguntar. Você gosta de subir no palco? Sim. Gosta? E de cantar com o papai? Sim. Gosta? Você conhece essa música, O Pôr do Sol? Conheço. Você pode cantar para a gente? Daqui a pouco. Canta agora um pedacinho para a gente. Traga essa rosa. Essa é primavera. Essa é primavera. O Pôr do Sol, que o papai fez para você. Pôr do Sol se pôr, meu amor. A gente chegou ao que ele queria pegar o microfone para falar. Está no sangue, né? Não, agora todos os shows que o Maurício faz. Em primeiro lugar, ele quer apresentar o show. E aí, a gente fez um show a semana passada. E aí, de repente, ele ficou parado na frente do palco e pedia para o pai para ele subir ao palco. Ele ficou o show inteiro no teclado, tocando o show, como se fosse um músico. Ou seja, acho que daqui a uns quatro anos ele já vai estar assumindo o posto de algum músico. Para acompanhar o paizão aí nos shows. É, maravilhista, né? É muito gostoso, né? E é natural, né? Totalmente a vontade dele mesmo. É a vontade dele. Com o avô artista, pai artista, músico. O Maurício, ele tem o hábito de acordar e ir para o estúdio tocar piano. E o Marco, desde pequenininho, sem saber tocar piano, ele já fazia isso. Ele copiava. Dizem que o filho copia pai, né? Ele copia o pai fazendo isso. Vai para o piano e fica dedilhando. Mas agora o Maurício já está dando aula para ele. Ele já sabe tocar algumas músicas ao piano. Ah, que gostoso. Falando em músicas. A música atual agora é a festa na cidade, né, Maurício? Festa na cidade, né? Nós vamos estar fazendo agora um videoclipe. E a turnê, estou preparando a turnê com músicas novas, né? Então, essa música é super legal. A galera está curtindo. Eu também não vou tocar ainda hoje, porque não foi preparado para esse evento. Mas estamos preparando um show novo. No ano que vem vai estrear, né? E quando estiver prontinho, vamos convidar todo mundo. Que é a turnê nova que se chama Festa na Cidade, né? Gostoso. Como é que está o programa? Está ótimo, graças a Deus. Olha, eu sempre brinco que a TV Mais é uma família, né? Você está lá há algum tempo e já deve ter percebido isso. Em 2008, eu tive a honra de ser convidada pelo Carlos Carreiras para assumir o programa, o Revista Mais, que já existia. E o programa voltou agora. E todo dia, quando eu saio de casa para ir fazer o programa, eu penso, gente, obrigada por eu ter esse trabalho. Obrigada por eu ter o programa, que eu sempre sonhei de conversar sobre um monte de assuntos diferentes. E, às vezes, eu entro dentro do estúdio, nem sei do que eu vou falar. Às vezes, a pessoa fala assim, o convidado pergunta assim para mim, sabe o que você vai me perguntar? E eu digo, não, eu não faço a mínima ideia, mas na hora sai. Então, acho que é um programa de variedades como o Revista Mais para a região, né? Traz os convidados, geralmente, da região, médicos, artes, enfim. Tudo que tem de melhor na região, a gente sempre tenta levar para o Revista Mais como um programa de variedades. E eu sou muito grata por isso. Mas, além do Revista Mais, tem o Amaury. Tem o Amaury Jr. Eu sou repórter do Amaury Jr. É show de bola, isso. É, desde junho, como repórter do Amaury Jr. Aliás, você tem que fazer o O, né? Vamos fazer o O depois? Pois, então vamos fazer o O depois. E tenho diariamente meu programa de rádio, que é o Conversa de Mãe, onde eu conto as minhas experiências como mãe com o Marco. Então, todos os dias na Rádio Bandeirantes, por volta de umas 3, 3 e meia da tarde, e também na Sul América Trânsito FM, entra o Conversa de Mãe, onde eu relato as minhas experiências como mãe. Bacana, só para a gente encerrar, porque daqui a pouquinho vai começar o show. É claro que eu vou pedir para você cantar um trechinho de qualquer canção que você vai apresentar aqui para a gente hoje. A história é essa do iFood, esse comercial que mexeu com todo mundo? Como é que foi isso? Que sucesso! É, foi muito legal, né? Uma ideia que eles tiveram. Ótimo, ótimo! E agora eu vou nos restaurantes, os caras falam, pô, vamos pôr um pouquinho que eu vou pôr o telefone aqui para você. Então, foi muito divertido. Agora eu também tive a oportunidade de gravar um filme, né? Agora eu estou até atuando como ator também, né? Foi a primeira experiência que eu tive no cinema. Ah, que sucesso! É um filme que vai estrear agora, meados de 2017. Ah, já tem o nome do filme? Sim. Coração de Cowboy. Coração de Cowboy. É, eu sempre esqueço o nome do filme. Coração de Cowboy. E é um filme, uma produção de Hollywood, uma super produção. É, com a Françoise Forton, o Jacques Antunes, o Gabriel Sáter, que é o filme... O que eu estava aqui no Brasil? É, sim. É espetacular, assim. E aí eu... E qual é o teu papel no filme? Eu sou um diretor de televisão. Ah, é? Muito bom! Meio inescrupuloso. Ah, é? Meio malo, assim, meio chatão. É, sim. Que é completamente ao contrário do que é o casal, né? Do que é a família toda, né? Muito legal. O pessoal está pedindo você cantar um trechinho do Festa na Cidade, já que a música é de trabalho. Não vai ser apresentado hoje aqui. Mas o pessoal, depois poder sempre curtir também o trabalho do nosso querido Maurício. E vem todo mundo pra cá. Daqui a pouquinho, no passo municipal, Maurício Manieri. É festa na cidade, se você não sabe. Só correr pra cá, tem que ver pra crer. E eu tô numa boa, tô bem à vontade. E o melhor de tudo junto com você. Muito bom! Obrigado, Maurício. Obrigado, querido. Um ótimo Natal pra vocês. Grande show. Obrigado. Obrigado, meu Marquinho. E olha, detalhe. Vida fácil, né? Vai acabar aqui. Vai pra São Paulo, outro show de mais duas horas de apresentação. É, meu amigo. Tem que trabalhar. Obrigado, Maurício. Parabéns. Obrigado pelo carinho, viu? A gente continua. Daqui a pouco a gente volta. Passa o Municipal de Santo André. 16ª edição do espetáculo Natal da Assis. Mais que eu levo Quando o sol se for Meu amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal De nós dois De nosso amor Do outro sol Procípio da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping A cada R$ 300,00 em compras concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks E de cinco vale-compras no valor de R$ 5.000,00 cada Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a vida São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você Grand Plaza Shopping Sempre ao seu lado Venha visitar a tradicional decoração de Natal da Kennedy E fazer sua encomenda para ceia Com pratos elaborados com carinho e os melhores ingredientes Bacalhau ao forno Pernil assado com farofa e batatas curadas Lombo recheado com erva doce Salmão ao molho de maracujá e muito mais Faça já sua reserva A Kennedy deseja a todos um feliz Natal e próspero 2017 Ligue 4330 5443 Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping A cada R$ 300,00 em compras concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks E de cinco vale-compras no valor de R$ 5.000,00 cada Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você Grand Plaza Shopping Sempre ao seu lado Olá, sou Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil Do Grupo Alca são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho Fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades Aqui você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas Chegou o Clique Mac Tudo o que o seu carro precisa num só clique Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular E você encontra as oficinas mais próximas Agenda rapidamente seus serviços E ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços No Clique Mac você também solicita socorro em situações de emergência Tudo muito rápido, seguro e com economia Acesse já Clique Mac.com Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping A cada 300 reais em compras concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks E de cinco vale-compras no valor de 5 mil reais cada Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você Grand Plaza Shopping Sempre ao seu lado Clique Noite Hoje aqui em São Caetano A gente acompanha a reinauguração da unidade jornangélica da COOP E ao meu lado Márcio Vale, presidente da COOP Márcio, bom dia Uma grande festa, uma grande alegria Saber que todo o plano de investimento que foi prescrito no começo do ano Foi cumprido com exatidão e com essa qualidade de mais uma reinauguração Bom dia Bom dia, bom dia a todos A gente está mais uma vez orgulhoso É a quarta reinauguração do ano Já vínhamos de ano passado Ou seja, o nosso plano de modernização das unidades está em curso E como você disse, felizmente a gente está conseguindo cumprir Em cima da hora, inclusive essas lojas Para preparar agora para essas duas semanas de véspera de Natal Que são as mais fortes nossas do ano E a gente, além de orgulhoso A gente fica muito feliz de poder entregar uma loja Que é loja de comunidade, de bairro Nós tivemos hoje aqui presentes Os filhos, os descendentes diretos dos construtores Do que foi um cinema aqui O Cine Planalto Depois acabou sendo usado também um pouco pela cooperativa da AGM E nós viemos então incorporando a cooperativa da AGM na época Liquidou a cooperativa e os cooperados passaram a pertencer à COPE A cooperativa antiga Cooperhodia na época E isso há 43 anos atrás Então é muita história São pessoas que estão aqui com a gente Que nasceram aqui no bairro Nem São Caetano E a gente tem o orgulho, essa alegria de entregar para eles Uma loja como todas as outras Com piso, com teto, com forro Com iluminação de LED, que dá um outro colorido na loja Ar condicionado, essa loja não tinha Toda a parte de cadeia de frio reformada E a maior parte dela, inclusive, totalmente substituída Com fluidos que não agridem o meio ambiente A questão do carbono, do flúor Que agride a camada de ozônio A gente aqui troca por CO2, o gás carbônico Ou por glicol, que são os fluidos mais modernos Toda a parte de retaguarda também E a novidade, que já não é mais novidade Virou padrão para nós, que é o autocaixo Nós estamos aqui na ilha de autocaixas Com quatro equipamentos Isso tem uma pessoa que coordena Mas o cooperado, ele vem De uma maneira independente, autônoma Opera, passa suas compras Sai Isso para nós é importante Não no dia a dia Mas principalmente no domingo Quando a gente tem o efetivo Por conta de folgas O efetivo fica reduzido E os horários de pico no domingo São muito fortes A concentração é muito forte E aí o autocaixo é importante Para aliviar e dar mais conforto Ao cooperado Não pegar uma fila tão grande E o self-checkout Que são os autocaixas Tem tido um aumento da sua procura Aumento das pessoas Que vêm aqui E utilizam já Dessa nova ferramenta da CO2 Né, Márcio? Já Nós já estamos Nas lojas onde nós instalamos A industrial foi a primeira Nós já estamos mais ou menos Com 5% da passagem No caixa Pelo autocaixo E é isso As pessoas procuram Primeiro porque É quase um desafio A gente vem aqui Deixa eu ver como é que funciona Aquela coisa lá Mas principalmente Para dar conforto E a pessoa não precisar Pegar fila Como é que foi o ano Para a CO2, Márcio? Foi bom Claro que dentro De uma Relativizando em função Da situação Da economia do país E nós estamos Tanto aqui No ABC Quanto em São José dos Campos Áreas industriais Ainda com a presença Importante da indústria E que sofreram muito Com a economia Com as dificuldades Pelas quais nós passamos Mas é um ano Que está Nós nos comparando Ao mercado Estamos crescendo Mais do que o mercado Ainda não é o nosso potencial As lojas Elas tiveram Uma redução E não só O ano passado Também 2014 2014 e 2015 E esse ano Felizmente A gente já Inverteu essa curva A tendência de crescimento Agora Com a expectativa Das reformas Que já estão acontecendo Hoje mesmo A presidência Divulgou Uma série de medidas Para reaquecer A economia Investimento Mais dinheiro Na circulação O câmbio Também Que começa A favorecer A exportação E principalmente A confiança Do investidor Interno E principalmente Externo De ver que o país Está numa trilha Já consistente De vir E voltar A aplicar No Brasil Não tem muita opção Melhor que o Brasil No mundo Para aplicar Para se investir O Brasil continua Sendo um potencial Enorme Em vários aspectos O que precisa É a gente dar Para o investidor Confiança E na medida Que ele vai Obtendo isso A gente vai Aproveitar Eu tenho certeza A gente está muito Otimista Com essa retomada Vai demorar um pouquinho Porque o buraco Foi muito fundo Mas nós estamos Muito otimistas Que o caminho agora É de retomada Consistente Para os próximos anos Estamos com o presidente Da Copa Março Vale Março Só para nós encerrarmos Em cima Exatamente Desse teu comentário Muito importante De uma expectativa De um grande executivo Para 2017 Tem novidades Para 2017 Da Copa Novas unidades Reinaugurações Enfim Que a gente pode fazer Um parâmetro rápido Aqui O que vem Em 2017 Para nosso querido Da Copa Nós temos Para o ano que vem Três inaugurações De novas lojas Uma aqui no ABC Todas as três Já anunciadas Uma no ABC Em Ribeirão Pires E duas em Sorocaba Que a ideia Era ter aberto Esse ano Mas por uma questão Mais documental Nós não conseguimos Então deve abrir Agora no primeiro semestre Então são mais três unidades Por enquanto Pode ser que surja outra Porque hoje O fluxo De definição Ou decisão Sobre novas lojas Ele é permanente A gente não aguarda O orçamento do ano Para decidir Se vai abrir ou não Pelo menos três Nós vamos ter Primeiro semestre Primeiro semestre As três no primeiro semestre A de Ribeirão Deve acontecer em março As outras duas Até junho A gente tem as lojas Funcionando Também muito importante O negócio Que começa a crescer De uma maneira Também independente Que são as drogarias Nós já somos hoje Uma rede com 40 drogarias 29 nas lojas É um número bem expressivo Número expressivo Aqui no ABC Com um share Muito importante E o ABC Está também Com todas as grandes redes Nós esse ano Só abrimos uma drogaria Porque depois de abrir 11 Nós paramos Contratamos uma consultoria Especializada Para revisar o modelo Para afinar Melhorar o modelo De negócio Que não é igual Uma loja de rua E uma loja Uma drogaria de rua Ou uma drogaria de loja Elas são bem diferentes Então nós estamos agora Com o modelo ajustado De novo E o ano que vem Nós não temos ainda Nenhuma drogaria aprovada Aliás, temos uma já Também em Sorocaba Puxa, mas vocês só estão Olhando Sorocaba Coincidência A gente quer O foco mesmo É aqui no ABC Então a gente deve ter Então a gente deve ter uma expansão Importante Cinco, seis drogarias Para nós é mais que 10% De crescimento real A gente quer crescer Aqui no ABC Com novas drogarias E depois tem as reformas Também Nós vamos remodelar Postos de combustíveis Postos temos um Em Capuava Capuava nós terminamos agora A questão negocial Com a prefeitura Uma permuta que foi importante Para nós Viabilizar inclusive O posto de combustível Então esse posto também acontece No segundo semestre do ano que vem Porque nós temos também Na loja Algumas reformas para fazer Vamos reformar a Carijós Devemos reformar a Perimetral Nesse padrão Todas elas E mais duas lojas Que nós ainda estamos por decidir E a Bastante ação para 2017 Muita ação Muita ação Felizmente a cooperativa Trabalhou muito E trabalhou duro Nesse período De dificuldade É Uma lição Tem que ser feita Árdua Mas tem que ser feita É árdua E quando a gente fala Quando as pessoas dizem Que a crise é oportunidade Pode parecer Demagogia Demagogia Mas não é A crise Ela te obriga A olhar O seu negócio Com uma visão crítica Uma visão fria O que vale a pena O que não vale O que nós estamos fazendo Que traz valor Para o nosso cooperado Que não está trazendo valor Quer dizer É uma oportunidade enorme De você fazer Melhorar muito A sua operação Nós fizemos isso Estamos fazendo Mas começamos muito forte Em janeiro de 2014 Trabalhamos 2014 2015 Com isso Continuamos Ainda com um trabalho Importante Mas já Colhendo os frutos Então a geração De caixa Dessas ações Uma loja dessas Ela vai aumentar O fornecimento Ao cooperado Em torno de 10% 10% real 10% real Gera um caixa Que você Consegue fazer Mais investimento Mais melhoria E uma coisa Aumenta Favorece a outra Então a gente agora Está numa fase já De continuar com esforço De um lado De rentabilidade Mas também Cole os frutos De uma geração De caixa suficiente Para entregar uma loja Para a comunidade Que ela merece 2017 Com muita proteção Muita saúde Muita sabedoria Para toda a diretoria Todos os colaboradores Da COPE E parabéns Pelo trabalho Muito sucesso Márcio Obrigado Muito obrigado Eu quero mais uma vez Agradecer os colaboradores E realmente Eles é que estão A COPE São eles Não somos nós Que estamos Num escritório A COPE É a operadora de caixa É o abastecedor O atendimento Num açougue Num elétrico Isso é a COPE E o outro lado É o cooperado Que é a nossa razão De existir E faz a COPE Ser o que é A gente é simplesmente Um operador Desses dois públicos E tem o terceiro Que é importantíssimo Que é o fornecedor Que são os principais públicos Que fazem da COPE O que ela é O sucesso que ela é A gente só tem que se orgulhar E agradecer muito a eles Obrigado Márcio Parabéns novamente Clique Noite Hoje Reinaugurando A Joana Angélica Unidária Aqui da Barcelona Em São Caetano do Sul Programa Clique Noite Oferecimento Porto Seguro Um ano